Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou gravar com o título TBT, em que eu vou trazer coisas que marcaram a minha vida musical, encontro com músicos, festivais, eventos, workshops e muito mais. O primeiro vídeo TBT que eu trago de hoje é de um encontro que eu tive com um baixista mundialmente conhecido chamado Still Ham, na Expo Music de 2012, que aconteceu em São Paulo, no Expo Center Norte. Still Ham é um baixista americano, conhecido por seus trabalhos em estúdio e ao vivo com diversos artistas. Dentre eles eu posso destacar Steve Vai, Frank Gambale e Joey Satriani. Ele nasceu em 8 de fevereiro de 1960, em Nova Orleans, Lusiana, Estados Unidos. E por que eu trouxe o primeiro TBT com um baixista e não um baterista? É um TBT de dica também. É importante você, baterista, ouvir outros instrumentos. O contrabaixo, nós podemos falar que é o instrumento irmão da bateria. Os dois caminham juntos, a criação de grooves, levadas. Ouvir outros instrumentos é fundamental para o seu desenvolvimento técnico e musical na bateria. Todos os instrumentos estão interligados. Aproveito também já para você pesquisar sobre esse baixista Still Ham. Existem vários vídeos aqui no YouTube que você pode encontrar o trabalho dele. Eu aproveito para perguntar qual baixista você mais gosta de ouvir. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem os próximos vídeos. E qual foi o seu TBT? Qual foi o evento que você lembra que marcou sua história musical? Eu também quero saber. Um grande abraço e Deus abençoe.